Minha família sempre foi do sul, e lá em casa sempre foi eu, a minha mãe e o meu pai. Mas todos os finais de semana, eu passava na casa da vovó. A minha avó, ela era uma avó muito nova, sempre foi muito nova, porque como minha mãe me teve muito jovem, então minha avó não tinha a mesma idade das outras vós dos meus amiguinhos, por exemplo. Um dia, a vovó me chamou, eu, papai e a mamãe, pra conhecer o novo namorado dela, e nós fomos. Nessa época, eu tinha 6 anos. Eu lembro que mesmo com 6 anos, a forma com qual ele me olhou, foi uma forma diferente, que eu não senti esse olhar de outras pessoas. E aqui vai uma dica, a gente tem que tomar cuidado, se algum homem, alguma pessoa ficar te olhando muito torto, ficar te encarando, ou te constranger com o olhar, fala, conta pra alguém, fala que você não gosta como essa pessoa te olha, como essa pessoa, por mais que seja algo da sua cabeça, você tá expressando. Eu não tinha consciência disso, e também era uma criança que ninguém nunca tinha me explicado isso, como eu tô explicando pra vocês. Bom, 2 anos passaram, eu já tava com 8 anos. O namorado da vovó já era super bem-vindo na família. O papai e a mamãe tiveram que viajar pro interior do sul pra olhar umas casas que eles iam comprar, e eu tive que ficar na casa dela. Lá na casa da minha avó, sempre teve muitos brinquedos, sempre foi muito bem-vinda na casa dela, né? E eu lembro que eu tava brincando, quando a minha avó não tava, ele sempre se aproximava de mim. Quando a vovó tava, ele me tratava de um jeito, quando ela não tava, ele me tratava de outro. E essa forma que ele me tratava, assim, era um pouco confuso, porque como eu era criança, eu não sabia identificar o que que tava acontecendo. No começo, era assim, ele vinha, ele pegava um brinquedo meu, ele puxava assunto, ele sentava, entendeu? E tudo começou com uma passada de mão no cabelo. Ele começou a fazer carinho no meu cabelo, depois ele começou a fazer carinho no meu rosto, e depois ele ia descendo a mão. Claro que a minha forma de esboçar reação era rejeitando um pouco, ou não gostando daquilo, até porque nem o meu pai fazia aquilo comigo, que era a referência de homem que eu tinha, né? Nem ele me tocava, nem ele me olhava daquele jeito, então eu não gostava. Mas ele sempre dava um jeito de se aproximar, de brincar, de puxar assunto, e de ficar passando a mão em mim. Até que no penúltimo dia antes de eu ir embora pra casa, ele chegou em mim. Mas ele não chegou com aquela abordagem que ele chegou no começo, de brincar, de puxar assunto, de sentar do meu lado, e de tentar me convencer de alguma coisa ou me confundir. Ele já chegou de uma forma bem agressiva. Ele amarrou a minha boca, igual filme mesmo, sabe? Filme de terror. Ele pegou a toalha, amarrou a toalha e começou a pegar no meu corpo mesmo. E aí ele desceu o meu short. Na hora eu comecei a falar, tentar falar pra ele que não, e comecei a fazer assim, foi quando ele olhou bem dentro dos meus olhos, que eu nunca vou esquecer daquele olhar dele. Ele olhou bem fundo assim, sabe? E começou a falar, fica quieta, porque se você não ficar quieta, eu vou te matar. E claro que pra uma criança de oito anos, aquilo era muito forte. E ele tinha muita força, e ele me segurava com os dois braços. E depois ele desceu a minha calcinha. E foi quando ele começou a colocar o dedo, né? E ele colocou e começou a fazer aqueles movimentos. Eu comecei a chorar, e eu não conseguia me expressar as minhas pernas, gente. As minhas pernas tremiam de um jeito que eu não sei explicar. O meu estômago tinha um buraco dentro do meu estômago, assim, sabe? Que hoje eu identifico o que era ansiedade, porque na época eu era criança e não sabia o que era isso. Mas no dia eu senti tanta ansiedade, uma vontade de vomitar, uma vontade de chorar. O meu corpo tremia, ele vibrava, assim, sabe? Com muito desespero. Eu tava tão desesperada, tão desesperada que eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia chorar. E com muito medo. E você pensa que ele parou? Não. Depois ele colocou dois dedos. E depois eu comecei a chorar mais. E ele foi e colocou três dedos. E foi quando eu comecei a chorar muito desesperada, sabe? Tipo, eu comecei a chorar muito, assim, desesperada mesmo. Porque eu tava sentindo uma dor insuportável. Eu tava sentindo uma dor. Era um lugar que ninguém nunca tocava. Até minha mãe me ensinou a eu lavar minha parte íntima. Então nem minha mãe ficava tocando a minha parte íntima. Então, é claro que eu tava sentindo uma dor. Porque eu tava... Na época, eu era criança, eu não sabia entender. Mas hoje eu falo que foi uma invasão, né? Ele invadiu o meu corpo. O que ele fez foi muito errado. E aí, eu lembro que depois disso, eu não tinha noção do que poderia piorar, né? Mas ele tirou e aí ele subiu a minha roupa e começou a rir da minha cara. Ele começou a rir, sabe? Uma risadinha maliciosa, como se tivesse muito satisfeito com o que tinha feito. E eu fiquei lá chorando muito. E depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Mas sabe qual que é o mais triste? É que eu cresci. É que eu desenvolvi depressão. É que eu desenvolvi... É... Ansiedade. É que eu passei por várias coisas. Eu mudei completamente com a minha família. Eu me afastei da minha família. Hoje, tem quatro anos que isso aconteceu. Quatro anos. E toda vez que eu vou na minha avó, ele fica passando a mão assim no meu cabelo. Ou ele pega no meu braço. Ou ele tenta fazer alguma coisa e me dá um desespero muito grande. Eu não sei o que fazer. Eu não sei com quem contar. Eu tenho muito medo do que ele pode fazer. Eu não tenho coragem de contar para os meus pais. Até hoje, eu não tenho essa coragem. E eu fico muito triste. Muito triste. Porque eu nunca tive um diálogo dentro da minha casa que pudesse me passar essa confiança para eu poder contar isso para os meus pais. E eu tenho muito medo do que ele pode fazer. O que eu quero dizer para vocês é que todo sinal tem que ser falado. Se você é uma criança ou se você é uma mãe, tem que tomar cuidado. Você tem que sempre explicar. Até o olhar de um homem. Até o olhar de um homem que incomoda um filho tem que ser falado. Tem que ser, sabe, filha. Se essa pessoa te olhar de um jeito que você não gostar, conta para a mamãe. Filha, se essa pessoa tocar numa parte que a mamãe nem toca, você tem que me contar. Isso não aconteceu. E acaba que faz a pessoa se desenvolver vários tipos de doenças, de traumas. E no futuro, isso tudo pode vir a piorar. Então busquem ajuda. Busquem conversar. Busquem falar sobre o seu sentimento. Busquem se expressar. Não sejam como eu. Porque, infelizmente, eu não tive coragem. E até hoje eu sofro com isso. Não tenho força para contar para ninguém. Oi, 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 my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre abuso sexual, mais uma vez. Eu quero dizer para vocês é que se ele penetrou os dedos dentro dessa criança, foi estupro. É um ato libidinoso. O número da lei é o 2848 do Código Penal. Então, a gente precisa de sempre estar trabalhando isso. O que eu quero dizer, gente, para vocês é que o abuso, o assédio, o estupro, todos eles estão interligados. Entendeu? E o mais importante é que a vítima, ela é nunca, ela nunca é a culpada. Entendeu? O agressor sempre vai ser culpado. Eu sempre bato na tecla. Se eu quiser andar pelada na rua, ninguém, homem nenhum, mulher nenhuma, pessoa nenhuma, ser humano nenhum, não tem direito de me tocar, porque aí já é uma invasão, entendeu? E é crime. Isso é crime. E mais um ponto que eu bato muito na tecla é que você precisa de quebrar esse tabu dentro da sua casa. Você que é mãe, você que é pai, você que é avô, você que é responsável por alguém, você precisa de quebrar esse tabu dentro da sua casa. Você precisa de explicar, de falar, de dar liberdade para o seu filho, de dar confiança para essa pessoa, para essa pessoa sempre estar contando com você. Mais um conselho que eu quero dar é que se você dá essa abertura para o seu filho, não, me conta, porque eu mato se fizer isso com você, você está bloqueando o seu filho de te contar. Porque a maioria das pessoas que fazem esse tipo de agressão, de estupro, assédio, tudo isso, são pessoas de dentro de casa. É um irmão, é um primo, é um vô, é um tio. E você acha mesmo que essa criança vai te contar que o tio fez isso, correndo o risco de colocar a vida do tio em morte, depois do tio ter ameaçado a criança, ela não vai te contar com medo de você matar. Então, até para resolver esse problema, você precisa de ter um psicológico, você precisa de saber como você faz. Eu estou aqui para isso, para tentar ajudar o máximo que eu posso. E se você não tem alguém da sua família, se na sua família é um tabu você falar sobre isso, ou se tem aquele tio lindo, sorridente, amigo, que todo mundo ama, mas que está fazendo alguma coisa com você, alguém de fora da sua família vai acreditar em você e vai saber que ele não é esse anjo todo que a família acredita que ele é. Então, conta para qualquer pessoa que acredite em você, seja para um vizinho, para alguém da escola, para um namorado, para qualquer pessoa, mas não guarda para você. Quando você guarda esse tipo de sentimento dentro de você, é capaz de você desenvolver até câncer. É capaz de você desenvolver tantos tipos de doenças, tantos tipos de problemas, e a pessoa não pode ser... Gente, vocês não podem carregar isso dentro de você. Você não é responsável pelo que o outro fez com você, certo? Então é isso, deixe nos comentários se você já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.